Olá, crianças! Hoje eu trouxe formas geométricas para a gente brincar. Quem aí quer brincar? Vamos lá? Aqui temos um círculo, triângulo, retângulo e quadrado. Um, dois, três, quatro formas geométricas. E os círculos? Quantos têm? Amarelos e um rosa. Retângulos, pretos e vermelhos. Quantos temos? E agora vamos contar os quadrados, amarelos e azuis. E vamos para os triângulos. Vocês estão contando? De um lado os triângulos rosas, do outro os vermelhos. E que tal brincar com as formas? Vai aí um sorvete. E agora vamos montar um super-herói. E que tal colocar umas asas para ele ficar bem divertido? E aí, gostaram? E agora, quero saber quem vai adivinhar. Hum, um caminhão. Quem quer dar uma volta no caminhão da Dai? Vamos. Um prédio grande. Outro? Hum, uma cidade cheia de prédios. E agora, uma casa. Será que é uma casa? É uma casa. Duas casas? Hum... É um casarão. Agora, é com vocês, pessoal. Vocês podem desenhar, recortar, pintar e criar tudo o que vocês quiserem e imaginarem com as formas geométricas. Chamei a mamãe, o papai, toda a família, para se divertirem. Tá bom? Até a próxima brincadeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.